Eu não vou ver nada Deixa eu ver Pegassei na primeira corrida Aí vamos ver se agora eu vou bem de novo O microfone ficou a merda no primeiro vídeo, que saco, véi Tô achando que esse esquema que eu deixei no computador Aí eu vou ver se eu arrumo pra terceira corrida Vamos que vamos andar pra segunda Nenhuma dessas 5 corridas eu preciso treinar muito antes Porque eu já corri muitas vezes elas Só preciso jogar bastante a practice Que é uma hora que tem pra jogar aqui Porque eu ainda não me garanto 100% Então, as duas últimas corridas eu tiro de letra Então é bem mais de boa Agora essa daqui Essa corrida aqui em específico É a minha pior pista da 5 Mas eu não me considero ruim nessa pista aqui não Então vamos que vamos Vamos lá, 75% Eu vou manter minha configuração da última pista Porque essa daqui não é muito diferente Então não vá nem mexer no carro Eu só vou Ah é Eu vou mexer no No caster Caster na cambagem Vou colocar 1.5 E vou aumentar isso aqui Não precisa Acho que tá ótimo Bora Peraí Tô mal ajeitado Essa é a primeira curva Que estraga a minha corrida inteira Ah, se eu não me engano É só a corrida que tá na chuva Ou o qualify também Acho que o qualify também Acho que o qualify também Perco nessa reta Acho que isso é só Tô mal ajeitado Tô mal ajeitado Tô mal ajeitado Se eu tirar 2 segundos dos caras Eu já vou correr Tô mal ajeitado Ent pet Eu já tô em primeira Por quanto tempo Vou terminar essa volta aqui Porque eu acho que vou fazer ela melhor que a outra Pra ver Quanto tempo que eu faço Melhorei por causa da primeira curva Melhorei por causa da primeira curva Que merda Pouco Eu tenho que fazer dois segundos mesmo Melhorei por causa da primeira curva Melhorei por causa da primeira curva Eu faço uma curva Amém. Essa última curva é traiçoeira. Arregacei nessa última parte, deixa eu ver nessa primeira aqui. Esse carro está muito gostoso de dirigir. Eu achei o setup que faltava, era a altura da suspensão. Melhorou muito a dirigibilidade desse carro. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Tô em dois segundos, tá de boa. Vamos ver se o microfone tá chiando Não, tá de boa Tá o padrão Ok, qualify Chuva, falei? Eu acho que eu não vou ficar em primeiro Porque todas as corridas são padrão o clima Tipo, se eu for mal nessa rodada de corridas A próxima vai ter a mesma condição Então a chuva vai parando até o final da corrida Até o final do qualify E no E no final já vai tá meio seca a pista Então Vai tá mais Fácil de fazer E no final já vai ter Eu acho que a corrida vai ser chuva também Não lembro Agora hein Vai começar a fazer poça Se qualify vai ser ruim E no final já vai ter 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, já tá mais seca a pista, ó. Vai ser difícil fazer a volta mais rápida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô em quarto, pelo menos. Fazendo uma volta porca. Vamos lá. 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 Nice. Vamos lá. 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 tem que arregaçar na próxima volta Tchau Tchau Scheiße Eu estou 1.6 Última tentativa Estou em 5º Não Deixa eu voltar rapidão Para não perder tempo Na segunda volta Vou ter que esquentar meus penas de novo Já nem falo Oi, tá? O lápis tá muito seco agora, é hora de fazer a melhor volta. O lápis tá muito seco agora. O lápis tá muito seco agora, é hora de fazer a melhor volta, é hora de fazer a melhor volta. O lápis tá muito seco agora, é hora de fazer a melhor volta, é hora de fazer a melhor volta. O lápis tá muito seco agora, é hora de fazer a melhor volta. O lápis tá muito seco agora, é hora de fazer a melhor volta. O lápis tá muito seco agora. É hora de fazer a melhor volta. O lápis tá muito seco agora. 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 Tô inteiro, bora Olha esses carros feios do nada Tô inteiro, bora A garota perdeu a atração naquela hora Como eu odeio NPC, vocês não tem noção Sabia que não ia dar boa essa corrida Eles não Corre caralho Eu vou parar pra arrumar Vou tentar pegar pelo menos o ponto de volta mais rápido Cara, como eu odeio esses NPC, eles são muito burros Acabaram com a minha corrida O cara para na minha frente Duvido muito que eu consiga chegar em penúltimo Mas vamos que vamos Terceira volta Talvez Agora que não tem ninguém na minha frente Me lasquei Olha a gasolina Esqueci De arrumar Eu arrumei Acho que não Não vou chegar no final Só que essa gasolina Que droga Que droga Eu vou ter que abandonar a corrida por gasolina Que triste Mas vamos né Vou tentar fazer a volta mais rápida Pelo menos pegar um ponto nessa corrida Estão muito mais rápido que eles Estão muito mais rápido que eles Olha isso Olha isso O sistema Best lap 135 35 Eu fiz um e 33 Peace. Passa a primeira vez que você tem feito ainda. Great job. 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 Eu tinha chance ainda de pegar os caras. Você vai conseguir fazer até a sétima volta Ah, é isso que eu fico triste Ah, é isso que eu fico triste Eu vou parar né Deixa eu ver se eu tenho Ah, não mostra Vou ficar com o tanque cheio Pelo menos eu vou conseguir terminar a corrida Vou ver se eu faço a próxima hoje também Porque a próxima é a Imola A Imola eu acho uma delícia de correr Ué Tá, fiquei triste Não carregou minha gasolina Ah, que merda Sétima volta Isso é triste Melhor voto Ganhei um ponto ainda Ó Tô aí em terceiro Nove pontos aí Caraca Cadê meu parceiro? Nossa, muito ruim Ok Valeu Foi da ruim Mas faz o que? Ok Tchau 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 Tchau